Eu moro em Buenos Aires, eu sou de Manaus, ela também. Eu me mudei pra cá e o único que nós separávamos era a ponte. E quase dois anos sem nos ver. Perdão, eu tô muito... não consigo nem voar. Já foi meu leto. Qual é o seu nome? Kedlin. Kedlin. Qual é o seu sobrenome? Chagas, Kedlin Chagas. E qual é o nome da sua mãe? Andreia Chagas. A Andreia Chagas saiu correndo da gente. A senhora não quer contar pra gente? Foi muito difícil de entrar? Quanto tempo estava esperando? Vocês estavam há dois anos, um ano e meio, né? Desde o começo da pandemia. Eu, na verdade, moro em Buenos Aires. Morei quase toda a minha vida em Buenos Aires. Enfim, vim pra cá pra rever a minha família. E fiquei aqui estagnada desse lado da ponte. Você se mudou pra Boitibaçu esperando esse reencontro? Aham, pra voltar pro meu país, pra rever a minha família. E, enfim, desde 23 de janeiro que eu tô aqui, sabe? Estagnada, sem poder cruzar. Só falando por videochamada. E hoje a gente pôde... A senhora foi a primeira brasileira a entrar após a... Primeira... Argentinas. Como é que a senhora sente esse reencontro? A senhora mencionou seu neto? Sim, meu neto. Você conhece seu neto? Conheço, conheço meu neto. Acontece que meus filhos são argentinos. Meu esposo é argentino. Eu sou meia argentina. Sou residente aqui. Eu amo a Argentina. É o meu país de opção, de amor. E é isso. E voltar aqui é emocionante. Meu marido, a gente começou a chorar desde o meio da ponte. Cadê seu marido? Ele voltou. Ele ficou daquele lado. Ele trouxe você pra ver sua filha. E o que vocês vão fazer a partir de agora? Quais os planos a partir de agora com esse reencontro? E agora vamos desfrutar, estar juntas, almoçar, compartilhar o dia. Conhecer meu gênio. Conhecer o gênio. Ah, esse é o gênio. E aproveitar o tempo. Aproveitar meu neto. Basicamente nada. E é isso. Tá.